Oi meus amigos e minhas amigas, hoje eu vou fazer pra vocês uma pipoca de micro-ondas com milho normal assim, sem óleo. Tem uma xícara rasinha de milho aqui, escolheu um milho bom pra estourar. E agora, agora que é o pior, vou mexer isso aqui. Agora eu vou cobrir com papel filme. Duas vezes, mãe. É, porque não deu, não cobriu tudo. É estreito por isso, com a vasilhinha maior que menor, aí não precisa. Coloquei duas vezes, porque... Agora esse papel a gente sempre coloca assim ao contrário, ó. Para lá, senão ele gruda tudo. Pra não perder a ponta. É pra não perder a ponta dele, ó. Assim, ó. Tá vendo, ó. Porque quem não sabe, aí perde o papel. É cuidar pra não... Ó, deixar ele sempre assim, enroladinho, assim, ó. Aí. Agora, eu vou... Dá quatro furinhos, assim. Um, dois, três, quatro. Agora eu vou levar no micro-ondas por três minutos só. Só assim. É, só três minutos. É isso mesmo. Vamos ler. Um, dois, três minutos. Um... Coloquei muito milho, então já foi três minutos e meio, é onde eu fiz com um pouquinho milho. A hora que estourar tudo está pronto, só que ontem eu fiz menos, aí com três minutos ficou certinho. Mas é bem saudável, né? Que tesoura, vó! Hum, crocante! Tá vendo? Mesma coisa, vó! Igualzinho aquela que a gente compra, né? Agora eu vou colocar um pouquinho de sal, aí coloco o que a pessoa quiser. Tem leite linda pra eu colocar aqui também. Que delícia! É, leite linda quando for fazer doce. É! Não ficou igualzinha? Idêntica! Essa aqui eu coloquei muito milho, uma xícara, então foi quatro minutos. Mas depende da hora também, do forno, né? Vai só olhar, a hora que parar de fazer barulho, ela tá boa! Hum, igualzinha, né? Idêntica! E não vai olhar! Bem sequinha! Pois é! Se vocês gostaram, deixa um joguinho e se inscreva no canal! Beijo da Valente! Olha aqui que delícia! Não ficou boa? Ficou maravilhosa! E eu não vai...